E a seguir a gente fala do frio em pleno mês de novembro. Você vai saber o motivo, a gente volta já já. Olha quem diria, né, que a gente ia passar esse frio danado em pleno mês de novembro. As baixas temperaturas têm surpreendido até mesmo os moradores da capital mais fria do país. Movimentado de Curitiba, estava praticamente deserto hoje. Poucos se aventuraram a fazer uma caminhada nesse frio, que é raro para essa época do ano, até na capital mais gelada do país. Pega de surpresa. A gente pode demorar o tempo que for em Curitiba, sempre vai pegar de surpresa, né? Eu prefiro um calorzinho, embora sendo daqui, mas tudo tem seu tempo. Pleno mês de novembro, nós aqui com 8 graus. A temperatura na capital paranaense despencou nessa terça-feira. A máxima não passou dos 11 graus e junto com o frio vieram chuva e vento. Situação bem diferente da semana passada, quando os termômetros chegaram a quase 30. Palmas, no interior do Paraná, registrou a menor temperatura do estado, 3 graus. Essa variação térmica é resultado de uma massa de ar frio que chegou à região sul. As Serras Gaúcha e Catarinense podem ter geada e até neve. Nós tivemos a entrada de uma frente fria muito forte para os padrões nessa época do ano. Agora, o interessante é que essa frente fria, ela já seria considerada muito forte se nós estivéssemos no auge do inverno, em julho, por exemplo. Então, o que nós estamos vendo nessa terça-feira é como se a gente tivesse voltado lá para julho. Durante o fim de semana, aí as tardes já vão ficando mais quentinhas e na semana que vem esquenta, bastante. Mas essa é uma semana memorável. Vocês podem ter certeza que nós todos estamos vivendo uma situação meteorológica inédita e histórica.